Voltando aqui ao tema desse primeiro encontro, a flexibilidade do Yoga no encontro de tradição e modernidade. Qual que é a importância de nós entendermos a tradição como praticantes ou professores de Yoga em 2023? Essa deve ser uma pergunta que talvez tenha passado já pela cabeça de alguns de vocês. Qual que é a importância de conectar com a tradição? Algo tão antigo que remonta a milhares de anos, será que essa tradição ainda é relevante para nós praticantes no Brasil em 2023? É uma tradição que vem da Índia, que é um local distante e de um tempo distante. A gente não consegue nem mesmo datar a tradição do Yoga. Sabemos que existem referências a ela nos textos mais antigos da Índia, como os Vedas, as Upanishads, o Mahabharata e tantos outros. Também sabemos que tem muitos registros na forma de esculturas, de selos, de artefatos encontrados que mostram pessoas praticando Yoga. Então, sabemos que é uma tradição muito antiga, não conseguimos determinar exatamente quantos milhares de anos e eu costumo dizer que é uma tradição atemporal. Então, nós temos essa prática chamada Yoga, na verdade é uma visão de mundo. Então, em sânscrito chama-se Yoga Darshana. Darshana é justamente essa visão. Yoga nos dá uma visão de mundo. Como nós podemos enxergar o mundo, entender a nossa vida, o nosso propósito, através do Yoga. Tá certo? A palavra mais comum para se traduzir Darshana em português é filosofia. Então, Yoga é uma filosofia de vida. Visão de mundo seria uma tradução mais literal. E essa visão nos ajuda, então, a entender quem nós somos, o que é esse mundo, qual é o nosso propósito aqui, como podemos viver uma boa vida.